Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No Louronjana e na Iemanjá Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No Louronjana e na Iemanjá Mãe falou que a maré pode levar Mas se um dia eu me for No Mal, onde eu vou voltar Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No Louronjana e na Iemanjá Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No Louronjana e na Iemanjá Mãe falou que a maré pode levar Mas se um dia eu me for Numa onda eu vou voltar O Louronjana e na Iemanjá Mãe falou que a maré pode levar Porque se esse amor fosse eu Logo uma devora O Louronjana e na Iemanjá O Louronjana e na Iemanjá 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 Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No Louronjana e na Iemanjá E na Iemanjá Eu respeito os desejos do mar Cai a lua, onde eu dou irá Tão pequeno, um menino a brincar No Louronjana e na Iemanjá Que a mãe falou Que a maré pode levar Mas se um dia eu me for Numa onda eu vou voltar Que a mãe falou Seja o amor me navegar Porque se esse amor fosse eu Logo uma devora Que a mãe falou 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 Legenda Adriana Zanotto